E no ano em que morreu o rei Osías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serapins estavam acima dele, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Minha alma angustiada chorava dentro em mim, Entrei no santuário, ouvi louvar a si. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ele está perto para transformar. Então disse eu, ai de mim, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o teu futuro, não posso proclamar, meus lábios são impuros, oh, vem em mim tocar. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serapins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva, que tirara do altar como Atenas. E com ela tocou minha boca, e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. O serapim voou na minha direção, com uma brasa viva, mudou meu coração. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. Ele está aberto para transformar. O Senhor dos Exércitos. 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 Para o nadador Nadando na luta Ferindo a disputa Pra ser vencedor Continue a nadar Nadador Continue a nadar A corrente é forte Mas a tua sorte É ser vencedor Continue a nadar Nadador Continue a nadar A corrente é forte Mas a sua sorte É ser vencedor De noite e de dia A corrente é bravia Tu deves flutar Coragem Coragem A crente Nadador Continue a nadar Nadador A corrente é forte Mas a sua sorte É ser vencedor Continue a nadar Nadador Nadador Continue a nadar Nadador A corrente é forte A corrente é forte Mas a sua sorte Mas a sua sorte É ser vencedor Continue a nadar Continue a nadar A corrente A corrente é forte Mas a sua sorte É ser vencedor A corrente A corrente é forte Que eu morro Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Daquela liberdade, é do primeiro amor Nas línguas que eu falava, dos hilos que eu cantava Prestando a Deus o louvor Levanta-me, estou caído, meu coração dolorido Volta ao primeiro amor Volta ao primeiro amor Volta ao primeiro amor Já me sinto conquistado, eu estava passando Hoje volto pro Senhor Volta ao primeiro amor Volta ao primeiro amor Já me sinto conquistado, eu estava passando Hoje volto pro Senhor Não posso mais viver assim Eu quero acendir o que antes eu sentia Quando eu glorificava, a minha alma expressava a profunda alegria Jesus Cristo hoje falando, já estou me levantando Já não posso mais ficar A minha alma agora louva A Jesus, o Rei da glória Vou me reconciliar Volta ao primeiro amor Volta ao primeiro amor Volta ao primeiro amor Já me sinto conquistado, eu estava passando Hoje volto pro Senhor Volta ao primeiro amor Volta ao primeiro amor Volta ao primeiro amor Já me sinto conquistado, eu estava passando Hoje volto pro Senhor Volta ao primeiro amor Volta ao primeiro amor Já me sinto conquistado, eu estava passando Hoje volto pro Senhor Hoje volto pro Senhor Hoje volto pro Senhor Hoje volto pro Senhor Cristo vem Cristo vem seu amor Te vem seu pecado E me deu a fé Consumado é Consumado é Cristo vem seu amor Te vem seu pecado E me deu a fé A luz do sol não brilhou mais Suas mãos Suas mãos Seus pés Seu corpo sofria demais Seu corpo sofria demais Foi amado Foi amado Tudo está consumado O Espírito O Espírito É Consumado é Consumado é Consumado é O Espírito De multidão De multidão Cristo vem seu amor Cristo vem seu pecado E me deu a fé Consumado é 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 Cristo, vem, seu amante, vem Seu pecado que me deu a fé Andais pela vida procurando a paz Andais pela vida procurando o amor Andais procurando uma solução Para esta tua má situação Já procurou em tudo que há Mas ninguém pode te ajudar Mas existe um amigo que teus problemas Resolverá É Jesus É Jesus É Jesus Falas que o melhor é se suicidar Falas que as pessoas são cruéis demais E que não deverias ao longo chegar Já procurou em tudo que há Mas ninguém pode te ajudar Mas existe um amigo que teus problemas resolverá É Jesus É Jesus É Jesus Quero dizer e lhe explicar Sei que é Jesus Sei que és vivo E tens tudo o que quer Sei que também você forma de tudo possuir Somente Somente as coisas que existem na terra Sei que também você vai Vai bem distante Bem distante Bem distante Para conhecer Mas para conhecer Mas é Deus Mas para conhecer Este nosso Deus Mas é somente Aceitar a Jesus E ir A terra é lhe explicar E de neve em alto Pode encontrar aviões Grandes caminhões Mil falácios Mas impossível será, sem o arrependimento As mansões celestais, o homem não entrará Sei que também você vai, vai bem distante Bem distante, para conhecer a Deu Mas para conhecer este nosso Deus Tente realmente aceitará Jesus Mas quero lhe explicar e dizer bem alto Pode comprar aviões, grandes caminhões e um palácio Mas impossível será, sem o arrependimento As mansões celestais, o homem não entrará Não entrará Esse amigo querido Haverá um juízo, um juízo final Onde será pesado, tudo bem que se fez E também tudo mal Esqueça seus padrinhos E também seu dinheiro Pois suborno não haverá Pois no grande juízo É o Deus que Abraão Que vos há de julgar Hoje o som de alerta A vitória é certa Para quem escutar Para quem escutar A verdade divina Que o Espírito inspira Ele nos faz proclamar Ele nos faz proclamar Vem depressa o amigo Pois tu faz proclamar Pois tu faz proclamar Pois tu faz perigo Atropesa já vai Não há caminho Não há caminho não Tem Jesus Cristo Quem quer morar No céu Tem que aceitar Jesus É Jesus Cristo Este caminho Ele é verdade A vida e a cruz Não há caminho Não há caminho Não há caminho Tem Jesus Cristo Quem quer morar No céu Tem que aceitar Jesus Quem quer morar No céu Tem que aceitar Jesus Quem quer morar No céu Tem que aceitar Jesus O céu Tem que aceitar O céu Música Jesus, a minha vida será sempre sua Porque sinto sua graça em meu viver Assim foi a maneira de te servir És o bálsamo do meu coração Jesus, a minha vida será sempre sua Porque sinto sua graça em meu viver Assim foi a maneira de te servir És o bálsamo do meu coração A vida não tem solução Ser Cristo não ser a sua bênção É por isso que eu sou feliz Vivendo sobre a sua proteção A vida não tem solução A vida não tem solução Ser Cristo não é a sua bênção É por isso que eu sou feliz Vivendo sobre a sua proteção No mundo só tereis aflições Mas Cristo te dará consolação Depressa Depressa Vem, amigo, se encontrar Com aquele que te pode salvar No mundo só tereis aflições A vida não tem solução Mas Cristo te dará consolação Depressa Depressa Vem, amigo, se encontrar Com aquele que te pode salvar Depressa Vem, amigo, se encontrar Com aquele que te pode salvar É Cristo não ter a sua bênção não É por isso que eu sou feliz Vivendo sobre a sua proteção A vida não tem solução Ser Cristo não ter a sua bênção não É por isso que eu sou feliz Vivendo sobre a sua proteção A vida não tem solução Oh Senhor, eu te amo O anelo de minha alma, tu bem sabes É morar contigo Mas Senhor, sou tão fraquinho Que às vezes tenho ao contemplar tantos perigos Quero ser o vaso santo em suas mãos Quero ser o vaso santo em suas mãos Dá-me mais da sua graça Teu amor e seu perdão Quero ser o vaso santo em suas mãos Oh Senhor, sempre medito Neste gesto de amor Que foi pra mim o mais bonito Estou então Quero ser o vaso santo em suas mãos Quero ser o vaso santo em suas mãos Dá-me mais da sua graça Dá-me mais da sua graça O teu amor e o teu perdão Quero ser o vaso santo em suas mãos Quero ser o vaso santo em suas mãos Quero ser o vaso santo em suas mãos Dá-me mais da sua graça Dá-me mais da sua graça O teu amor e o teu perdão Quero ser o vaso santo em suas mãos Quero ser o vaso santo em suas mãos Quero ser o vaso santo em suas mãos Os melhores louvores do passado Com qualidade e exclusividade Você só encontra aqui Louvinil Então tá esperando o quê? Se inscreva no canal Ative o sininho para ser notificado Sobre novas publicações E claro Dê aquele like nos vídeos Que você mais gostar Bem-vindo a Louvinil A história da música evangélica passa por aqui.